Música 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 Vamos subir lá pra cima agora Como aconteceu Zuzu veio aqui Música 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 vai dar voltada brincando vamos subir roboagos aqui tem umas piscinas aquecidas piscinas aquecidas piscina quente acho que o barco é bem legal é só o resto da tarde aqui agora bem legal vamos ver aqui tem um bar aqui toboágua subir lá no barco agora vamos lá vamos lá enquanto o mundo se diverte lá você está dando mó rica vamos lá vamos lá aqui na área de adultos acho que tem um barco aqui vamos lá ver se tiver coragem para descer de cima eu não tenho vamos lá na piscina vamos lá 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 Pra adulto, pra criança, vamos pra cá, vamos pra cá. Pra criança, vai pra lá. Amor. Muito bom. Foi, pode sair... Tem uma agulha quente aqui, que gostoso, tem um barzinho ali, mas fica aqui só curtindo a agulha aqui Tem uma cerveja nesse bar aqui, com essa água com todo benefício, que delícia Ali a criançada, a criançada E o barco, que da hora Vamos lá, vamos lá agora Tem uma velocidade Vamos lá, vamos lá Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL